E aí, eu sou uma tropa, essa chica, nem isso isso É o rei A bunda, bunda, safada, encostou no morro, encontrou atropados, vão larguica, sobra que gira a trafica, que mata a polícia e também que faz tafatidita O final, que parece que em mim está de lá, pô Ó, ó, é, eu acho que é esse aqui, viu, acho que é esse ônibus aqui, ó, eles estão mecânica, mecânica Desce os quatro, desce os quatro, desce os quatro Paraí, paraí, paraí O cara acaba passando a foto na live em vidro, irmão Ó, nós deu voz Os caras não querem parar e nem querem descer do bagulho Desce, meu mano Nós tá mandando, paizão, desce do bagulho Irmão É o que? Manda calar de boca de novo Manda calar a boca de novo Manda calar a boca Manda calar a boca pra ver se eu não vou dar um tiro na sua cabeça Desce o 5 do ônibus Desce o 5 do ônibus Cês tão me tirando, mano Cês tão pagando de otário no bagulho, o ramelão Cês tão perguntando quem é, pô Quer pagar de engraçadão ou comediante Ramelão, vacilão Bora, bora, bora Só vaza, só vaza Esses bichos é engraçadão, mano Quer ser engraçadão Olha esses caras do Embrasa, mano A última loca era life, e agora? Vou ter que atualizar de novo, mano Para aqui Ele pega de uma rota Ele pega de aço e vai Passa bem por aqui, da life É aqui, velho Boné, faz o seguinte, mano Talvez, como esse bicho aí tava trabalhando É bom até deixar ele Tá ali Ah, chama, chama, chama Tá aqui na life Vai, desce todo mundo Vai, vai, vai Achamos quatro aqui, achamos quatro aqui Acho que eles tão armados não, mano Vocês querem Life, 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 life Deixa eu trocar a vida, não? Desce aí, vamo trocar uma ideia Desce aí, vamo trocar uma ideia Desce aí, vamo trocar uma ideia Na boinha, desce aí, vamo trocar uma ideia Vamo trocar uma ideia aí, na moralzinha Desce aí, desce aí, desce Desce aí, rapaziada Vamo trocar uma ideia Tá aqui na life Na life, atrás da life Pô, eu vou atrás da life Chegamos Dropei Dropei Ninguém, pô Querendo ou não, nós não vamos poder matar esses caras Porque Eles tava trabalhando, tá ligado? Não pode nem dar mais um, acho que vai Não pode nem dar mais um, acho que vai Não tem problema não, tá ligado? Agora matar, roubar Não, tá Vamo trocar uma ideia com eles e boa Qual é o caô que tá tendo aí? O outro ali tá dormindo? Tá Qual é o caô que tá tendo com vocês aí, meus mano? Encosta ali, eu busquei lá ali, mano Fica lá de boassa lá, mano Eu não sei, os caras aí tão falando que vocês deram voz neles aí mais cedo Qual é da fita? Cês tão procurando perreco aí desde cedo Então, deixa eu falar Pois é Primeiramente, eu não sei se cês tão lembrado Aconteceu um bagulho lá na Na quebrada lá que cês tão dizendo que é de vocês Nóis falou pra ir lá no bagulho do Lester Lá, cês meteram o louco Vai dar fita aí, rapaziada Então, mano Nós tamo lá no gueto, tá ligado? Tamo tomando conta de lá Daí como? Minha filha logo falou pra mim que foi os caras lá de vocês Querer entrar lá na casa não sei de quem Tio de não sei de quem Aí era pra entrar só um Aí foi querer entrar todo mundo Lá, tipo, meio que virando bagunça E tu tá ligado porque gerou a trocação aí, né? Que vocês foram emocionados e pôcou dos meus Cê tá ciente disso aí, né? Tô ciente, pô Mas tipo, como? Não entra todo mundo, tá ligado? A mesma coisa que subir lá na favela de vocês Aê, mina Aê, mina O bagulho lá O bagulho lá tá dizendo que é de vocês? Tá dizendo que é de vocês? Tá escrito o nome de vocês lá? Tá escrito? Negativo Lá é a casa do meu tio Eu vou lá quantas vezes eu quiser Tu pegou a ideia? Ué, eu vou Eu fui lá agora Fui lá agora Não vai pagar imposto nada Meu tio mora lá E vai manter lá Demorou? E amanhã eu vou brotar lá de novo E se tiver caô Nós vai quebrar vocês Tá pegando a visão? Ah, isso mesmo É bom ficar bem tranquilinho Vai, vai, vai Pega o rumo Bora, 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 bora Pega o rumo Era esses caras aí, ó Que estavam atrás de mim hoje Esse carrinho aí, ó Tá suave, já passei Esse cara veio de... Esse cara veio de calma Esse aqui a gente pode abordar Tá, tá suave Deixa eles aí Como eles tão fazendo ônibus Os caras não dizem que nós sequestramos Eles nem fizem nada Deixa o outro aí, boné Tá Deixa ele sair com esse GB Que nós vai dar voz Deixa ele sair com esse GB Os dois aí Pega bem a esquina aqui, boné Assim que o GB sair Nós vai dar voz nesse GB Capaz deles deixarem o GB Aí nós roubamos o GB Tá na hora, ML, de roubar? Tá, tá na hora Tá, mas não É, eu tenho as quatro Mas não pode roubar Nem que esteja parado Não pode usar lock Ah, suave É, não E se a gente for usar o acelibre, cara Alguém consegue me buscar na como? Não pode mais assaltar até quatro Eu uso de moto, não tem como Merda É, só até quatro Pô, tinha que ser até seis, velho Então Ó, o bateu as quatro é pai, né? Visão de quem? Visão, visão Visão, visão, baby Velo, essa mecânica, poxa, ela demora muito, velho Eu tô do lado da mecânica até agora nada, velho Não tinha mecânico lá, mano Ela aceitou, velho Só que eu tô aqui Mano, eu tô exatamente do lado da mecânica E ela não vem, tá ligado? Tá, tipo, na mecânica não tinha mecânica Pode ser que ela tá em outro lugar Ô, eu tô aí do carro laranja Acho que eles vão te ver, hein Mal cair Alguém consegue me buscar aqui na como? Visão, vamos esperar aqui Aqui é três horas, não Quatro da manhã no jogo, tropa No jogo, no jogo, no jogo Na vida real, não É verdade Como eles estão trabalhando de emprego legal Nós não podem fazer nada, né? Tem esse ponto aí O mano do chat me lembrou O cara não vai sair daí, né? Fudendo, pô E agora tá fazendo uma reunião ali E agora nós podemos ir lá e abordar todo mundo Não tá ninguém trabalhando de ônibus, pô Oxe Não é, tá parado É verdade Mas a gente pode abordar os caras que vêm de GPS Não estão no ônibus Eu tô abordando nele, mano É uma desidência Mas ele falou que ele falou que era pra ir pra vocês É, a gente ia abordar Você vai o que disso aqui? A gente ia abordar eles E ontem esses caras tavam, eu acho que tavam com os Canadá, hein? E aí, o que que ela ficou me fitando hoje o dia inteiro lá na loja de roupa? E só não deu voz em mim porque eu tava com a criancinha Coloca a minha filha Coloca a minha filha Opa, baão Que plimplim é essa aqui, meu irmão? É a Júlia, sei Se bem que hoje a Júlia, a Júlia, né? Let, onde você tá? Na frente do vermelho Onde você tá? Mas quem te buscou aqui? Eu tô na frente do vermelho Eu só andei até a frente do vermelho Acho que ela tá fazendo rádio ali, pô A Júlia da minha quebrada rouba trabalhador É, não é conduta, né? Tipo assim, é porque tô quebrado não é uma favela Na minha também, tá ligado? Não era favela, os caras roubavam sem dó, meu filho Tinha nem carro não Pegava as tias saindo 6 horas da manhã pra ir pra trabalhar Acho que ela não saiu ainda não, mano Lepo Tá fazendo reunião lá no meio da rua, rapaz Se não tão trabalhando de ônibus, daria pra abordar todo mundo ali É, tem uma forma Então tá dentro do ônibus O 2GB acho que vai sair, ó Tá começando a sair agora Desligando a luz do carro Lá, o 2GB tá chegando perto Só usar o arrastão de cria na quebrada Lá, 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 lá Vai sair, Flash Vai no porta-mala Vai no porta-mala também, ó São três Positivo Tão saindo Peraí, tô parado ainda É, ônibus saiu de perto Já dá pra dar Sim, sim Mas espera eles saírem Vamos pegar eles em movimento Não Poxa, quem é esse aqui, rapaz? Que que é isso? Que que é esses bicho aí? Eles acordaram no trem Quer a voz? Quer a voz? Já dá pra ir Dá, dá, dá pra dar Vamos lá Bora Não é amigo que você fica aí? Não, né Eles saíram do trem Bora, desce, 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 desce Perdeu, perdeu, perdeu Vamos Vagabundagem Sai do porta-mala Sai do porta-mala Desce do mala É, bonitinho Cadê a moral? Cadê a moral que tu tava aí? Cadê a moral que tu tava? Cadê a moral que tu tava? Cadê a moral que tu tava? Eu vou entrar naquela merda Ou não vou entrar lá todo dia? É bagulho feio o quê? Fala na minha cara aí Sai do bagulho feio aí O seu merda Fala aí Fala aí Ah, foi tu não, né? Foi tu não, né? Tu não é homem, né? Tu é moleque, irmão Tu falou bagulho na minha cara ali Achando que ia sair impune do bagulho, né? Vacilão Ahn Fala aí se eu não vou entrar naquela merda lá Pocando tudo lá todo dia Vacilão Resolver namorar o quê? O carro de vocês fitando minha mina aí A mina nossa aí Desde ontem aí no bagulho Esse GB200 aí Esse GB200 aí Você mesmo então tava fitando a dona A dona veio me falar hoje cedo Que tu tá desde manhã Fitando a mina Tu sabe quem é Para de meter o louco Ó, deixa eu falar um bagulho aqui Tá ligado? Ó, desde... Levanta a mão aí, loirinho Comédia Desde o bagulho do Canadá, mano Não consegui revisar todos, viu? Ouve aqui, ouve aqui Desde o bagulho do Canadá Vocês tão viajando, mano Tão viajando, né? Tão viajando, né? Sinceramente, mano A gente, ó Não pode Cala a boca, tio Se tu quiser eu vou escutar Na hora que eu quiser, paizão Hoje cala a boca tu, irmão Vacilão Mas eu tô mandando Eu tô mandando Fala, Rosinha Fala, Rosinha Fala, Rosinha Esculacha mesmo Que eu ainda não defo Um murrão na tua cara Na hora que eu sentar Um tapão na tua cara Aí tu vai parar de falar muito Comédia Fala Mano, deixa eu falar aqui Rapaziada, ó O bagulho é o seguinte, mano É complicado, tá ligado? A gente não quer nada com vocês A gente é pequeno, mano Tá ligado? A gente não tem como Tá ligado? Realmente trocar com vocês Vocês tão ligados já desse bagulho A gente é novo, tá ligado? E, mano Vocês tão forçando amizade com a gente, mano Um bagulho mal feio, mano Porque, tipo Tá ligado? A gente não quer, mano Não quer treta com vocês, tá ligado? E por que você tem que desapar Desse ego de vocês aí Falando merda, caralho Porra, bate a cabeça e golpe, mano O cara fala Não é, não é, não é Falando merda com a cara aí, mano Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é Quando eu começo a falar merda pra vocês, porra Irmão, vocês quebram Baixar a cabeça e pedir desculpa Agora, fora esse Jota aí, ó Falando bomba aí, hein Porra, o cara tá falando merda aqui, ó Falou um monte de merda esse loirinho aqui, ó Falou que não vai entrar lá Que não sei o que Eu quero ver entrar lá Foi tu mesmo Assume a bronca Assume a bronca Assume a bronca Eu vou entrar lá quando eu quiser, irmão Vou entrar lá quando eu quiser E amanhã eu vou entrar lá Vocês que se quiser Espera lá Que eu quero ver o que vai dar Demorou então Tu vai me aguardar lá e vai receber lá bem bonitinho De cabeça baixa Vagabundo O bagulho vai ser o seguinte, ó Escuta, escuta aqui, escuta aqui Escuta aqui, escuta, escuta, escuta Vai querer ficar lá no gueto lá? Vai querer? Pô, o gueto é nosso, mano O gueto é de vocês, aspas É nosso, aspas É nosso Se vocês quiserem, amanhã eu vou lá Vocês vão pagar uma taxa de 200 mil Pra manter nesse gueto Aí não, pô Senão nós vai dominar lá E quem vai ficar lá é nós Vocês vão pagar uma taxa de 200 mil Tá entendendo? Amanhã, escuta Amanhã nós vai lá no gueto E vocês vão ter que tá lá Nós com uma taxa de 200 mil Tá entendendo? Tu vai ser tipo o nosso morador Tu é tipo o nosso morador Se tu ficar falando muito Eu vou dançar uma bala na tua cabeça, loirinho Comédia Pegou a ideia, né? Demorou não, mano Que hora você vai tá lá amanhã? Não tem horário não, irmão É pra ficar lá na atividade Nós vamos fazer o seguinte Vocês vão pagar a proteção de vocês Tá pegando a ideia? O bagulho vai ser 200 mil por semana Então é isso Vocês vão pagar 200 mil por semana Chegou amanhã A gente vai chegar lá Vai pegar o dinheiro Se tiver disparo algum bagulho, irmão Pode ter certeza que nunca mais Vocês vão entrar naquela quebrada lá Tá pegando a ideia, né? É isso mesmo E se eu descobrir que aconteceu alguma coisa Com o meu tio lá O bagulho vai ficar pegado pra tu aqui, viu? Bonitinho Vacilão Free 200k Dá um tiro no pé desse maluco aqui, parça Dá um tiro no pé dele Que falou, segue o caminho Dá um tiro, que ele tá achando Só pra ficar de exemplo Só pra ficar de exemplo Dá um tiro, vai Era no pé, mas bora Bora, bora Era pra matar não, rapaziada Que isso, mano Não é no peito não, louco Se for no peito, tá matando rápido Era no pé ou noiado Porra, velho Esse bicho é doido Que coisa 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 Mas acho que só tem dois Só tem dois, mano Tá pegando Aí, ó Cês ouviram, né? Esses bichos Vai pagar a proteção Pra nós Amanhã nós vai lá Se eles não tiver os 200 mil Nós vai despejar eles lá Daquele guia Cês tão pegando a ideia, né? Que pior que Tem uma mina dele morta Aqui Não tenta Não tenta Contra a Turquia Mas é uma família E nós vai pagar a proteção E nós vamos E nós vamos E nós vamos E nós vamos E nós vamos